Um jovem de 17 anos foi morto ao ser atropelado por um ônibus hoje na avenida Constantino Neri aqui em Manaus. Ele estava de bicicleta. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Marcela. Leonardo Tavares Nascimento, de 17 anos, morreu atropelado por um ônibus da linha 324. Foi agora à tarde, por volta das 4 horas, aqui na avenida Constantino Neri. Leonardo trabalhava como reparador de bicicletas no Parque dos Bilhares e passava todos os dias aqui pela avenida. De acordo com a polícia, a vítima tentou se desviar do ônibus, mas não conseguiu. O motorista fugiu e não prestou socorro. A polícia aguarda um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos, o Sinetran. Os familiares estão presentes no local e não quiseram gravar entrevista. A perícia criminal faz os trabalhos de averiguação do corpo. O trânsito ficou complicado aqui na Consta Tironeri. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Bruno. E o Sinetran informou que o motorista do ônibus que atropelou o rapaz vai ser apresentado à polícia e que a empresa vai prestar toda a assistência à família do jovem. O valor do transporte escolar não deve sofrer reajuste este ano, mas além do preço, os pais devem estar atentos à documentação do motorista. Levar o filho à escola com um desconhecido exige precaução. Entre os cuidados que os responsáveis pelos estudantes devem ter estão a regularização do serviço e as condições do veículo. A condução legalizada possui algumas características específicas para o transporte escolar. E esse condutor deverá atender aos quesitos do SMTU para fazer a condução escolar. Há dois anos, essa funcionária pública optou pelo transporte escolar. Todo mês, ela paga R$ 200,00 e confia no motorista que conduz o neto dela até a escola. Segurança, primeiro lugar, acima de tudo, porque é legalizado, não vou ter problema com o horário de chegar ou sair. Cerca de 400 empresas estão legalizadas para operar com transporte escolar aqui na cidade de Manaus. Mas você deve ficar atento, pois elas devem estar registradas no SMTU. Pegar um transporte seguro, verificar qual transporte, qual condução escolar esteja habilitada para isso. Os veículos têm que ser identificados com uma faixa horizontal na cor amarela, com a legenda escolar na cor preta. No caso de veículo pintado de amarelo, essas cores são invertidas. E você ainda tem que verificar a numeração de registro. Para ser um condutor autorizado, é necessário ter idade superior a 21 anos, ter habilitação na categoria D, não ter cometido nenhuma infração. Os condutores devem possuir o certificado de conclusão do curso especializado, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. As fiscalizações cobram ainda o tacógrafo, que mede a velocidade. Quem for pego e regularizado, paga multa. Para denúncias e outras informações, você pode ligar para o SMTU e acessar o site que aparece na sua tela. Nós estamos aqui com esse sentimento também de ajudar todos esses pais que precisam de condução legalizada e atender da melhor forma possível. E olha, tem gente que conseguiu economizar com a compra do material escolar este ano. Livros e materiais usados podem ajudar e muito a diminuir os gastos. Em vez de livrarias lotadas, a comodidade da própria casa e a facilidade de fazer tudo pela internet foi o que Ricardo e Joyce decidiram fazer. Ele, chefe de cozinha, acostumado a combinar temperos, decidiu fazer outra combinação entre criatividade e material escolar. E deu muito certo. A lista do filho custava dois mil reais, mas Ricardo conseguiu encontrar todos os livros em sites de compras e pelas redes sociais. O valor caiu para quatrocentos e dez reais. Isso mesmo. Esse dinheiro que sobrou a gente pode investir em outras coisas, no transporte, ou um dinheiro para merenda, alguma coisa assim que possa beneficiar ele, que possa beneficiar a mim também. Mas o filho, Samuel, que não se importa nem um pouco com os livros usados, está de olho nesse dinheiro que sobrou. Ele comprou um computador que ele prometeu para mim. Início de ano é sempre igual. Você trabalha janeiro para pagar as contas de dezembro, além de quitar outras que vão vencer em fevereiro, o mês complicado. Tem os cartões de crédito, que tem que fazer a matrícula, comprar o material escolar. Porque esse material estava lá, alguém usou, está disponível, está atualizado e você realmente consegue comprar com um preço muito mais em conta. Quem está tendo criatividade também é a Joyce. A vendedora está colocando os livros que eram da filha dela à venda também pela internet. É que a Stephanie, de 13 anos, está saindo da escola particular para o ensino público. Com o dinheiro, Joyce, que é vendedora de TV a cabo, pretende comprar o material escolar da filha. Vai dar para ajudar agora no material que ela vai comprar, um caderno, uma caneta, né? Os livros custam entre 10 e 70 reais. São mais de 20. Alguns foram comprados na época por mais de 150 reais. E eles já ajudaram bastante na educação de Stephanie. De história que eu li mais, foi de história nas férias, eu também peguei para ler. Eles, é, eu gosto de história. Pois é, agora é hora de passar adiante para quem precisa. Já que ela não vai utilizar esses livros, coloca na internet para ajudar outros pais a comprar mais barato. Os livros já não têm o cheirinho de novo, mas o conteúdo ainda é o mesmo. E, diante da crise, são muito bem-vindos. Com certeza. O Jornal em Tempo termina aqui. Não esqueça que ele também é transmitido pelo Facebook do Amazonas em Tempo, nesse endereço que aparece aqui no seu vídeo. Você também pode vir, acessar o nosso Jornal pelo Portal em Tempo ou também pelo YouTube. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã, 18 e 15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho